Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande está se formando Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor e isso não é segredo A noite vai terminar e o sol vai voltar a arraiar E então vai trazer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco que até hoje Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando você não está bem E sei que o que existe E se tudo desabar, conta pra mim E se tudo desabar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Conta pra mim, conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Quando tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desabar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho Te conheço desde o seu primeiro respiro Entender o que tu vês em mim Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Mas só tu Com amor me limpas de meu mal Esse amor é Que me ajuda a seguir Um milagre, Senhor Um milagre, eu sou Um milagre, Senhor Senhor Tens feito em mim Tens feito em mim Em caminhos de perdição Andava eu Andava eu Mas como Tu traçaste um plano Para mim Para mim E sim Um milagre, Senhor Um milagre, Senhor Tens feito em mim Te vindar meu viver Dar-te em meu louvor O milagre, Senhor Tem feito O milagre, Senhor O milagre, eu sou O milagre Tens feito em mim Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu Pai me disse assim Filho querido Quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu Pai me disse assim Filho querido Quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu sou o cordeiro santo Que desceu do céu Eu sou o inocente Que se fez réu Eu tiro a sua culpa E coloco em mim Carrego seus pecados Vou até o fim Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Eu sou Jesus Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Eu sou Jesus Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu te amei Eu te amei Mesmo sem você me amar Pois eu quero te salvar Meu filho Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único filho Pra que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais pra uma terra Que ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Neste caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história Mudarei tua história Eu vou fazer Eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo bom E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai dou saúde E trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência 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 Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar Deus mandou te falar Eu vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Você não dorme Você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Tudo vai passar E aí E aí Amém. Esse lugar tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração E eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu amor A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor A minha herança é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Amém Amém Oh, 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 oh Eu creio no poder Dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Eu creio no poder Nas mãos que se levantam Eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas a Deus Entregar meus problemas a Deus Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da brasa viva no altar Incenso misturado a oração Quando o anjo oferecer A trombeta vai tocar Deus vai mover os céus A terra e o mar Vou levar meus problemas a Deus Entregar meus problemas a Deus Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Pois eu creio no poder da oração Vou levar meus problemas a Deus Vou levar meus problemas a Deus Abençoar minha família Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Minha casa, meus irmãos Minha casa, meus irmãos Minha casa, meus irmãos Minha casa, meus irmãos A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Infinitamente mais do que pedimos Do que pensamos O que Ele faz Infinitamente mais do que pedimos Do que pensamos Mais do que eu pensei Além do que eu sonhei Surpreendentemente realizou Mais do que pensei Além do que eu sonhei Surpreendentemente realizou Mais do que pensei Além do que sonhei Surpreendentemente realizou Mais do que pensei Além do que sonhei Surpreendentemente realizou Surpreendentemente realizou Surpreendentemente realizou Surpreendentemente realizou Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és tremendo E apesar Dessa glória Que tens Tu te importarás Comigo também Esse amor Tão grande Eleva-me E amarra-me A Ti Tu és tremendo E apesar E apesar Dessa glória A Ti Tu és tremendo A Ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Aleluia Aleluia Restaura Restaura Junto Junto aos pedaços Já ouço Já ouço o ruído Vem Vem restaurar Vem restaurar Tudo vai Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Sopra Sopra Faz levantar Do vale Põe de pé Os ossos secos Com Teu poder Vem Vem pra curar A multidão De caídos Faz, Senhor Um povo forte Baixar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Tudo volta ao lugar Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lá pitando o diamante O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer As suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje machuca vai fazer crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Cada segundinho é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Cada segundinho é aprendizado Deus está lá pitando o diamante Deus está lá pitando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha Mas Deus não falha Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar Quer te lapidar E o que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer 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 Amor, Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sairias, Consolador, mora em mim Sinto um vacio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Teus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calma Fostes intercessor O meu ajudador Meu Consolador Fiel Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sairias Consolador Mora em mim Sinto um vacio quando estou longe de ti Ou A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou na sua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis que Ele sempre mostrou que estava ali E hoje você é o resultado dos dias nombrados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Ah, é apenas uma batalha A guerra é feita A guerra é feita de muitas batalhas Mas em Deus você é mais que vencedor Aleluia Aleluia Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos dias mais difíceis E nos dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que estava ali E hoje você é o resultado dos dias nombrados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele te ensinar Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te moldando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando a ser forte E o que Amém.